Olá, minhas lindas, meus lindos, meus pequeninos que acompanham o canal, tudo bem com vocês, comigo tudo jóia como sempre. Quem tá chegando aí, gente, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, vem fazer parte da minha família da solidariedade, vou ficar muito feliz ter vocês aqui comigo. Por meus inscritos, aquele beijo. Pra quem tá chegando aí, gente, seja muito bem-vindo no canal. O meu canal é bem variado, tem de tudo um pouquinho, sei que vai agradar a cada gosto, viu? O vídeo de hoje, gente, é um vídeo rapidinho que eu vim compartilhar com vocês, dois produtinhos de cabelo que eu comprei. Espero que vocês gostem, conheçam, me contem aí se vocês já conhecem esses produtinhos, que pra mim eles são novidades, viu? É esse produtinho aqui da Inoar. Olha aqui, gente. Vou dar mais pra minha durinha, eu vou abrir. Abri, gente, aqui, ó. É o condicionador, cicatrifios, é plástica capilar instantânea, gente. Quem conhece esses produtinhos, aí me fala, gente. É o shampoo e condicionador. E ele, eu sei que ele é de coco, gente. Renovação absoluta. Deixa eu ver o cheirinho dele. Nossa, o cheiro, gente, é uma delícia. Ele é da Inoar. Comprei, gente, pra testar, que eu tô tratando do meu cabelo. Me falei se vocês conhecem o produtinho. Que a minha sobrinha usou, gente, o cabelo dela é cacheado. Passava o dedo assim, ó, não dava um embaraçado. Eu falei assim, vou comprar também. Aí eu tava em Itabira, né, comprei lá no Marte Minas, viu? Pessoal de Itabira lá, esses produtos estão com preços maravilhosos, viu? A gente sabe que em casa de cabeleireira é caro, olha. E o outro também, gente, é um shampoo e condicionador. Que é enorme, olha o tamanho. Nossa, mas o cheiro... Ele é um condicionador e shampoo pós-escova, gente. Deixa eu ver. Balanceador do pH do cabelo. Todos os tipos de cabelo. Então, eu comprei esse aqui, que é pra todos os tipos de cabelo. É difícil pra abrir também, gente. Olha aqui, gente. O cheiro... Aquele cheiro, assim, quando você passa, a pessoa sente no seu cabelo, viu? Daí no ar também, gente. É a primeira vez, gente, que eu tô usando esses produtos, tá? O shampoo é o número 1 e o condicionador é o número 2. Deixa eu ver. Extratos naturais, quioma, hidrolisada. E... Olha um negocinho aqui, que eu não tô sabendo o que é. Para todos os tipos de cabelo. Vou usar. E vou ver se é bom mesmo, viu? Eles, pra mim, foram muito bem recomendados, esses produtos aqui da Inoar, gente. O vídeo de hoje foi esse, gente. Rapidinho, só pra mim saber de vocês. Me falem nos comentários aí embaixo, gente. Se vocês conhecem esses produtos aqui. O que vocês acharam. Se valeu a pena pro cabelo de vocês. Porque, pra mim, é novidade aqui em casa. Que eu acho que é a primeira vez que eu tô usando os produtos da Inoar, viu, gente? Os dois são da Inoar. Esse aqui eu vi no cabelo da minha sobrinha, realmente. Show de bola. Agora, esse outro aqui tem... E esse shampoo aqui, condicionador, tem pra luz. Tem pra vários tipos dele, tá? Aí fica a escolha da pessoa. Mas o perfume, nossa, bom demais, viu? Um beijinho já todo. E muito obrigada por estar até o final comigo nesse vídeo. Bora lá ser feliz e correr atrás dos sonhos, viu, gente? Os sonhos são pra correr atrás. Eu tô correndo atrás de vocês. E aí Eu tô correndo atrás dos sonhos. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.